Essa vai bater em todos os bairros de Salvador, tem que respeitar o pole Fazendo a grande gosta, só o Caetano gosta Já ajudava, vê lá, as coisinhas Xavazca, esse é o pique, bebê, esse é o pique, bebê Eu vou mandar assim pra ela, vou mandar assim, ó Tá me chamando de ator pornô, fala que na cama eu sou perverso Às vezes só quero beijinho, na maioria eu só quero sexo Te fódo com muito prazer, na serenidade você quer e eu quero Você sabe que o Polo é perverso, você sabe que Pereira é perverso Você sabe que o coisinha é perverso, você sabe que o Polo é perverso Você é só mexendo aqui a sua, vai ser ele toma, 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 toma Deixa eu bota no meu boneco, deixa eu bota no meu boneco Deixa eu bota no boneco, só vou pedir uma coisa, só mexer na minha, abre, abre Deixa eu bota no meu boneco Vem curtir o show do pole, tem que dançar Quando chegar em casa, tem que namorar Vem curtir o show do pole, tem que dançar Quando chegar em casa, outra xereca pra sua Só viola, não tá entendendo não, só viola